Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Boa tarde, gente. Já pegou a burrona, está amarrada aqui. Mas ela fica aqui, se ficar aqui mais dias, ela vai machucar as ovelhas. Eu não vou passar uns dois, três dias, aí depois só com ela. Quando a gente dá o campo bem direitinho, eu tranco ela. Olha aí, está bonita, viu? Bonita, eu faço, não monta nela nunca. Aqui eu vou trazer higo de hugo para montar nela. Bonita, bonita mesmo. Vou passar uma boneca. Chega. Isso é uma sarraça. Essa é a burriguinha aqui, a burra quebrou a perna. E aqui é um casal, filho de uma ovelha. Olha, gente, se essa ovelha aqui fica solta, eu só boto silage para ela. Não bota ração, não. Esse aqui foi o que eu dei leite, não foi? Peraí, botei na ovelha para mamar. É porque esse aqui faltar, gente, a ovelha deu cria no carro quando vinha duas burregas. Aí ela, na agonia, botada na gaveta, deve ter botado, né, porque não pode ficar em cima. Aí ela rejeitou um. Vamos lá. Ela rejeitou um. Aí eu tenho que segurar ela para mamar. Aí a bicha é bonzinha. Olha o tamanho do hugo dela. Esse carneiro está apiado aqui dentro para ele não pular e brigar com o outro. Ele não pula não, mas a gente não corre o risco não, para não correr o risco. É porque o hugo dele não tem ração não. O hugo dele não tem ração não. O hugo dele não tem ração e bora para lá. Se não, o caba se acorda dizendo, isso tem um morto dentro, não é não? É. Aqui. O farrão pega ele e mata ele. Ou ele mata o farrão. Ele tem a cabeça de modo que é de farrão, né? Tem. Esse aí, gente, era a parede do João do Oro, era quatro. Esse aí era mais bonito que o João do Oro ainda. Se tivesse da narração que o João do Oro estava, ele estava pesando hoje uns 160 quilos. Ele era mais bonito. Ele era mais entroncadão. O João do Oro era o mais magro que tinha. O João do Oro era o outro. O bucho dele que é treio pode até ser, mas é porque essa raça é grande demais. O bucho, o bucho, ela parece o bucho de uma égua, né? Chegue, 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 chegue. Pávão, pávão. Chegue, chegue, chegue. Nem sei passar aqui para ele pela ponta do cabelo, existe? Vou dar um pouquinho de miel. Já sabe que ele está na velha. Vamos ver aqui se nós segura aqui, peraí. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu guardar o celular e eu arreio. Deu certo. Pega a correntinha ali, vamos dar um pouquinho de miel. Você vai com medo, né? Vai para cá, para eu dar uma agonia a ele. Vamos lá, Flavão. Dá trabalho de tal, não. Ele sabe o que vai comer, rapaz. Ele fica agoniado, nem cachorro. Bota meio quilo para ele, viu? E depois dão outra ração diferente. Vamos ver quanto tempo ele passa para comer meio quilo. Aê. Bota mais ou tá bom? Dá um pouquinho. Pronto, vou tomar de meio quilo, mas tá bom, né? Tá bom. Aí isso aí eu boto amanhã. Combi mais que um jumento, isso. E a burrinha, tá bonitinho, tá? Tá. A terra é um primeiro para montar o fio de ovo, para montar nela. Ela não é para lá, não. Ela bota encabrechada mesmo no cavalo, né? Já quando ele engolia, saia e morda um tempinho aqui. Essa raça da misé, ela esfomeada demais, isso. É. Sabe aqui é bom para serva, né, não? É. Ela esfomeada demais. Uma vez me perseguiu um rapaz. O rapaz não sabia, deixou com medo demais. Aí você deve ter palma fermentada ou você morreu. Um pranzinado. O burro do tamanho do mundo. Isso tem que estar acostumado a comer aos poucos. Agora um farelinho de trigo com soja para ele. Sim, aí tu disse que teve um feijão seco para os teus, é? É, um peixe de mato e três bates de fai. Não foi um mês que eu fui lá, não, fai? Não, não. Se não terá um mês, eu vou lá de novo para mostrar que também está ficando. Já está morda que é o dia que eu fui, não? Já. É porque tu não dá ração mesmo direto, não, né? Dou, não. Só dou uma vez por dia. Você vê que a bagulha está se dá, meu amigo. Ele já está ralhando um e meio. Agora o que eu quis para reprodutor, não peixe é gordo demais, não, sabe? É. Esse está mesmo no ponto. Só carnudo esse. Ele está ali com a égua dele ali. Ele vem aqui na burrinha aqui, enquanto esse peixe come aqui. Está nisso. Está nisso, vai alisando ela, vai se tu pega no pé do cabrecho. Ela estava bem mansinha quando, antes de soltar ela. Vai falando com ela para ver. Pô, homem, com a mamãe dela. Pô. Rapaz, eu até esqueci, mas chama de Monique. Pô, pô, morena. Monique, Monique. Monique? É. Pô. Deixa eu botar ela para esse lado. Deixa ela para esse lado, fica melhor para tu. Olha, Daniel, vai se acostumando de novo. Passa a perna, Daniel, para nós ver? Eu não sei. Dá um vídeo bom, viu, Daniel? Não, mas não sei. Não, mas tu não acostumado. Vai. Ah, se ela pular em osso, não pular? Pular, assim ela pula. A arisca, né? É. Na tua opinião, tu acha que você é filha de uma jumenta ou de uma égua? Rapaz, eu acho que ela vai ser de uma égua, só que ela pequena, né? É. É porque, eu não sei, tem cara que conhece, né? O filho de jumenta é mais pequena. O filho está bonita demais, ela disse. É. Será que eu solto ela aqui, ela corre? Se soltar ela, mas a garra da cor, ela corre nada. Porque... Ela é cabra esteira, ela é. O bicho, para o cabra lutar, tem que ser solto. Ele fica aqui, ele fica forçando, tá? Aí, o bicho, o cabra está... O bicho, vai dar uma amassada nela, bicho? Isso já correu, já. Eu queria amassar ela naquele tempo, mas, para ver se eu não queria, não ia amassar. Mas, tu vai amassar, mas, na hora de fazer uns vídeos, sabe? Aham. Vai fazer uns vídeos, que o pessoal quer ver amassando ela. Nem muita gente está até cobrando. É porque o Igor está sem tempo. Mas, na hora que o Igor tiver, uma brechinha, ele vem aqui. Meu zap é... 83999888681 Quem quiser comprar filhote de bergandês, eu tenho, viu? Pode deixar a bezerrinha atrás, na bezerrinha. Pode deixar. A bezerrinha de vidro, que a gente estava perguntando por ela aí. Vai, vai lá cheio de pegar tu, vai, Ana. Vai, Ana, tu não... Mas, rapaz, está vendo, eu não estou vendo a vaca, é mais corajoso do que a Flávia. Mas, rapaz, está vendo. Pode deixar isso aí, Ana. Pode deixar isso aí. Pode deixar isso aí. Já está aí, já deu certo aí, não? Já. Vai, a gente alisar ela direto mesmo. É porque o bicho é amarrado, ele fica brigando com o cabrecho, não? Olha, hein. Ela, antigamente, deixava nele, quando nós nem encostarmos nela. Agora é a arisa. Isso na carroça da primeira, não dá? Dá. E na cela também, não tem jeito de que é boa de cela? Tem. O negócio é que não tem quem, porque eu tenho coragem montar. Só não andar nela nunca, não. E aí, tem o menino pinto para tudo montar. O tia, não é muito. Tô, né? Ela é sem bala na mão, hein? É quando eu pia ela. Deixa eu pia ela lá para terça-feira. Vamos ali, vamos achar a frase. A frase não pega nela. Ô, ô. É porque é a de mim que está aqui. Ela é a minha sermada comigo. Mas não é porque eu dou nela, não, gente. É porque quem pia ela é eu. Quem pega na orelha é eu. Aí ela tem raiva de mim. É igual a vaca avalanche. Mas é fraco. Agora eu vi um caba rochada ali, viz. Vai vir aí. Tu vai ver. O bicho é nojentinho, viz. Esse gendiano. Esse gendiano é nojentinho, viz. E é? E é? O bicho é nojentinho, viz. De se realizar ela, realizou, fraco. Coisa que tu nunca chegou nem perto. Não, mas peraí. Ele pegou. Ele pegou. Ah, fraco, pelo amor de fraco. Mas para pegar até Ian pega. Não, é? Ei, mas ali, ó. Viu, fraco, ó. Não, é? Olha. Eu estava assim, foi. Ó, ó. Aí não. É dom que o cara tem. E ele disse mesmo. 200 para avançar ela. Não, não é questão de dinheiro. Nós estamos falando questão de que ele tem dom. 200 para avançar ela na cena. Mas sabe o que é isso, fraco? É coragem, coragem que ele não tem. Que, ô, que tu não tem. Olha o meu ponto que ele avançar. Oxi. Não está falando, não está falando, a burra não vale nenhum, homem. Tá vendo? Já avancei. Pia, já avançou para os outros, tá vendo? É. A avançou para os outros. Pega do pé dela que ele pegou, fraco. Lota a perna, fraco. Pega do pé, cara. Eu peguei de pé. Pega. Ele pega na área. Fala, pega na mão, fraco. Vê. A gente pode com eu? E a gente vai em cima de você. Valizando, fraco. Valizando. Ela pode com eu, a mão tem em cima. É, é, é. Não avança nada, não. Cagou em pé. Ela é, ela é, ela é, ela é sobrada. Oxi, rapaz. E a área, e a parte está em cima de praia, hein? Ah, é, ela é como assim, mamãe. E é? Quer amarrar um pouquinho aqui no morão? Só atrás ela quer guardar das bichinhas, das ovelhas. Olha, boa, boa. Já tem a área, já tem. Pô, outra, hein? É, ela é com a área em tudo. Valeu, Danilo. Tchau, obrigado. Valeu, Danilo. E sigam todos com Deus. Se inscreva no canal de Universo, deixa o like e compartilha, viu? Eu sigo todos com Jesus Cristo.